Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os cortes na educação. Eu pretendo trazer uma discussão a respeito dos cortes na educação, mas eu vou falar principalmente sobre a educação básica, que é onde eu atuo, eu também atuo no ensino superior, mas eu atuo no ensino superior privado, mas desde 2001 eu trabalho com a educação básica e eu me sinto na responsabilidade de trazer aos meus assinantes do canal, aos mais de 80 mil assinantes que eu tenho no canal, às minhas redes sociais, aos meus alunos e à comunidade em geral. Eu preciso colocar algumas questões à par da situação para que todos possam compreender um pouco mais, inclusive eu, tá? Eu também preciso compreender um pouco mais para eu entender o que se passa na cabeça do Ministério da Educação e do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar bem claro aqui que acompanhar as políticas educacionais e apontar os erros e os acertos dos governos, isso eu já faço de um bom tempo, já faço uma longa data. Eu poderia apontar aí, basicamente, desde 2008, se eu estiver muito enganado, junto com o professor Omar de Camargo, nós apresentávamos todos os domingos um programa discutindo políticas educacionais. Então, não é por causa deste governo, tá? Mas é por causa das ações que eles têm realizados no Ministério da Educação e isso já vem de longa data, já tem vários outros vídeos em outro canal em que eu fazia uso dessa discussão com o Omar para a gente poder apontar os erros e a gente apresentar as nossas críticas aos referidos governos, que na época foi o final do governo do Lula e um mandato da Dilma. Depois nós paramos de fazer o programa. Bom, em relação aos cortes na educação, antes de chegar nos cortes na educação, eu queria trazer um pouco a discussão sobre a falta de projeto de governo para o Ministério da Educação. Desde quando o Vélez assumiu o governo, desde quando o Vélez assumiu a pasta, que nós não temos uma política pública apresentada pelo Ministério da Educação para a educação básica. Nós não temos nenhum programa realmente apresentado para tentar solucionar o caos que é na educação básica. Ora, não é de hoje que nós estamos vendo as verbas da educação aumentando e o que chega na escola reduzindo. Não é de hoje que nós criticamos a questão do currículo, a da organização da escola, da quantidade de alunos por sala, da falta de material, a falta de infraestrutura. Gente, tem escola que não tem banheiro. Tem escola que não tem energia elétrica. Tem escola em que os índices de violência são coisas altíssimas, coisas inimagináveis. E a gente está falando da educação de um povo. A gente está falando da educação de uma sociedade. Como colocava o Darcy Ribeiro, esse caos na educação, essa estrutura da educação que tem como objetivo não formar as pessoas, ele é um projeto. E, infelizmente, nós estamos vendo este projeto caminhando a passos largos. Ora, por que se fala tanto em doutrinação ideológica? Por que se fala tanto em professores doutrinadores? Por que isso parte do próprio governo? Os outros governos, de uma maneira um pouco mais velada, digamos assim, ainda colocavam as coisas em panos quentes e iam cortando aqui, iam cortando ali, iam transformando a escola num espaço de assistência social, desvinculando o papel da escola para o que ela realmente deveria ser? E eu vou deixar aqui nas indicações, nas descrições do vídeo, um link para um artigo muito bacana do professor José Carlos Libânio, em que ele fala, ele trata justamente sobre a desfiguração da escola pública, o quanto que os governos têm tratado a educação enquanto um aparato de mecanismo de alívio à pobreza, e deixando de lado a parte principal, que é a formação deste aluno. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura deste artigo para que a gente possa conversar, mas o fato é que até o presente momento nós não temos nenhum projeto do MEC, nenhum projeto do Ministério da Educação que realmente possa trazer melhorias para a educação. o que nós temos ali no alto clero do MEC é uma discussão tosca a respeito de concepções ideológicas. Nós temos o secretário de educação, secretário de alfabetização, o Nardini, se eu estiver muito enganado o nome dele, o Nardini, que está mais preocupado com método de alfabetização do que oferecer as bases para que os professores compreendam diferentes métodos de alfabetização. Então, esse governo, ele se aparelhou de uma estrutura ideológica sem viés ideológico, como diz o presidente, se aparelhou de uma estrutura ideológica e eles ficam nessa discussão de ideologia, enquanto isso, quem está pagando o pato somos nós que estamos lá na linha de frente, somos nós que estamos dando a nossa cara a tapa lá na escola, junto com os nossos alunos e junto com a comunidade. Ora, o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, eu vou resumir aqui, eu pretendo fazer um outro vídeo só explicando sobre isso, mas é um dos maiores programas de distribuição de livros didáticos do mundo e ele está parado. Não há edital publicado, não há revisão do livro, não há produção de livro didático para o ano de 2020. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do MEC e eles simplesmente não responderam. Eu entrei em contato pelo Facebook do MEC e eles mandaram ligar no 0800-616161. Não tem resposta, aguarde. É isso que eles... Agora, aguarde, como é que eu vou aguardar essa produção do livro didático, a escolha do livro didático, imagina a logística que é a produção disso para o ano de 2020? Isso é só um exemplo. Outra coisa, é que a lei do Fundeb ela vence o ano que vem, ela tem prazo de validade e a gente não vê o governo se articulando para que ele possa renovar ou reestruturar que seja o Fundeb. O que é o Fundeb? Estados e municípios mandam parte dos seus impostos para o governo federal e o governo federal redistribuem esses impostos de forma com que os alunos, tanto das zonas rurais ou urbanas, possam ter ali mais ou menos uma equivalência no valor que custa um aluno na escola. E nós não vemos uma discussão sobre isso. Nós não vemos essa reestruturação do Fundeb. Os programas do Fundeb, é como de suplementação, alimentação, transporte escolar, que seja, eles estão minguando. Por quê? Porque vai se cortando as verbas, cortando, cortando, cortando. Ora, e o governo fica nessa discussão sobre essa paranoia de doutrinação ideológica. Eu vou fazer, inclusive, uma ressalva sobre o vídeo que eu gravei falando sobre homeschooling. não é à toa que esses projetos estão pipocando. Não é à toa que esses projetos estão pipocando. A ideia é justamente acabar com a educação pública para que você possa privatizar. Isso é muito triste. É muito triste ver essa situação, essa estrutura de governo neoliberal que vem aí desde os anos 90 no Brasil, que tem como objetivo acabar com o que é público, não porque o que é público é ruim, mas para privilegiar a situação do colégio particular. Pensa um pouquinho. Eu não sou contra colégio particular. A Constituição, ela garante a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Aliás, nós temos cinco tipos diferentes de instituições privadas de ensino, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa ler com calma porque eu não pretendo me alongar mais do que eu já estou me alongando neste vídeo. mas o problema não é ter a educação privada. O problema é que você está sucateando a educação pública e isso já não vem do Bolsonaro, isso já vem de longa data, ok? Justiça seja feita, eu não estou aqui para falar mal de presidente nenhum, estou aqui para discutir educação. Agora, a educação pública ela já vem sendo destruída a longa data, que tem como objetivo privilegiar o colégio privado. Pensa, se a educação pública fosse de qualidade, se a educação pública realmente funcionasse, haveria necessidade de um colégio particular? Precisa ser um gênio para imaginar essa situação? Precisa ser muito inteligente para pensar sobre isso? Gente, não é à toa que a situação na escola está do jeito que está, isso é de propósito, isso é um projeto de governo, isso é um projeto de governos. Olha quantas formas de privatização nós temos. Nós podemos ter a terceirização de mão de obra, nós podemos ter a terceirização da administração escolar, nós podemos ter o repasse de verba pública para a organização social, organização social, que vai administrar essa escola, contratar os professores via CLT ou via MEI, microempresa individual, que é outra que é outra novidade aí para os professores que estão deixando de ser contratado via CLT para ser contratado como microempresa individual. E aí, amigo, como microempresa individual, tchau férias, tchau décimo terceiro, tchau mamata, como dizem, não é isso? Então, sabe aquela mamata que o professor tem de ter 40 alunos em sala de aula para ganhar menos de dois contos? Então, acabou essa mamata. Então, eu não sei exatamente qual que é essa política de educação pública que o Ministério da Educação está trazendo. Ora, a Constituição e a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela prevê que o governo federal ele tem a ação redistributiva e supletiva. Isso significa que o governo federal ele organiza, ele normatiza a educação brasileira, ele organiza essas finanças da educação, ela redistribui essa verba e ela entra com suplemento. Então, ela suplementa ações de estados e municípios que não têm condições de arcar com a educação ali nos seus estados e nos seus municípios. O governo federal ele deve aplicar 18% da sua arrecadação de imposto em cima da educação. Tem que ser na educação, isso está na Constituição, 18% das suas arrecadações. Estados e municípios, 25% das suas arrecadações. Isso é muito dinheiro, isso é muita grana. E para onde vai esse dinheiro? Para onde vai essa grana? Porque para a escola não é. Para a escola isso não chega lá. Olha a quantidade de corrupção que nós temos na educação. Eu vou falar um pouco mais sobre corrupção um pouco mais adiante. Mas antes eu só quero deixar uma coisa bem clara. Nenhum país que tem um projeto sério de governo, nenhum país corta verba na educação. Nenhum país que tem um projeto sério de crescimento econômico e social corta verbas na educação. Em outros vídeos eu já falei aqui até sobre o manifesto dos pioneiros da educação nova que é lá de 1932 e que aí eles colocam que nenhum dos problemas se sobressaia ao problema da educação quando você quer desenvolver economicamente um país. A gente precisa do investimento na educação, mas um investimento que seja inteligente. Não é abrir um ralo de água para que caia uma gota na escola. O que acontece é mais ou menos assim. Imagina uma mangueira de bombeiro uma mangueira de bombeiro jorrando água só que toda furada. Quando chega lá na ponta está caindo uma gota porque o restante foi desviado e é o que acontece na área da educação. Entra governo sai governo a gente não vê nenhum governo realmente combatendo a corrupção no Brasil. Então eu vou cortar dinheiro? Não. Eu vou primeiro criar um mecanismo para que possa haver uma fiscalização muito séria em cima da educação uma lava jato da educação digamos assim. Aliás não só da educação mas eu acho que a gente precisaria quintuplicar a Polícia Federal no Brasil para poder dar conta de tanta corrupção. Por que não se cria uma... Eu sei que o Brasil tem muita legislação mas por que não se cria uma legislação em que a corrupção na educação na saúde na segurança seja um crime imprescritível inafiançável em que o camarada tem que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Por que isso não se cria? Porque a corrupção está justamente ali é dali que ela sai infelizmente é dali que ela sai e não sou eu que estou falando não a quantidade de reportagens de jornal que atestam sobre isso né vez ou outra você vê um vereador aqui um prefeito ali raramente um deputado né saindo na mídia ou sendo preso por conta de problema de corrupção mas cara isso é um problema muito sério isso é um problema seríssimo isso é um problema seríssimo a gente não tem que cortar gasto na educação a gente tem que garantir que o que sai de lá chegue na escola agora a quem interessa uma educação sem qualidade a quem interessa isso nós temos aí o plano nacional de educação que aliás não se toca nesse assunto o próprio atual ministro Weintrauber não toca nesse assunto aliás ele confunde PNE que é plano nacional de educação com PNA que é o plano nacional de alfabetização mas tudo bem e aí a meta 20 do plano nacional de educação diz o seguinte ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do produto interno bruto do país no quinto ano de vigência desta lei e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio que seria em 2024 eu sinceramente pelo tempo que acompanho isso eu não sei se realmente seria necessário atingir os 10% do PIB eu não sei sinceramente eu não sei eu já li muitos trabalhos dizendo que sim muitos trabalhos dizendo que não e realmente eu não sei eu sei é que o que sai de lá não chega na outra ponta pra você ter uma ideia eu estou finalizando já esse comentário esse vídeo pra você ter uma ideia eu orientei um trabalho de conclusão de curso muito bacana foi um dos melhores trabalhos que eu já orientei publicado em 2016 e esse trabalho fez um levantamento com um recorte de 2000 a 2016 até junho de 2016 em notícias que tratam sobre a corrupção na educação só notícias que tratam de corrupção na educação e aí nós fizemos uma somatória entre esse recorte e nós chegamos a 7 bilhões de reais que deixaram de ser aplicados em educação porque foram desviados e quando você vai investigar essas reportagens você vê que não teve um desfecho você tem lá fulano ciclano beltrano sendo acusado de corrupção tem lá documentação tem lá prova mas você não vê o desfecho você não vê se o cara foi preso se o cara não foi preso aqui em São Paulo nós temos também a famosa máfia da merenda a operação alba branca que foi engavetada por falta de provas então presta atenção cara é sério mesmo a gente vai ficar com discussão ideológica enquanto que o nosso dinheiro está indo pelo ralo pessoas estão morrendo na área da saúde pessoas estão morrendo na área da segurança a escola está matando pessoas porque sim a gente mata vidas quando a gente deixa de oferecer uma educação de qualidade em detrimento de que? em detrimento de quem? qual é o projeto de governo que essa nação tem? qual é o projeto de país que esta nação tem? gente quem nós estamos elegendo e com quais objetivos nós estamos elegendo essa galera e isso não é de hoje isso não é deste governo isso já é uma construção histórica só que está demais está demais então eu vou colocar o gráfico aqui na lousa mas dá uma olhada 30% desses 7 bilhões são denúncias que saíram do próprio FNDE o próprio FNDE com 30% só em cima dessas reportagens de jornal alimentação 30% gente desvio de verba de merenda de criança é onde se dá os maiores focos de corrupção nos estados e nos municípios transporte escolar obras reformas de escola construções de quadras escolares então você cria um projeto que teoricamente seria para ajudar as crianças e você vai lá e superfatura você vai lá e fralda merenda quantas reportagens nós temos colocando essa questão da corrupção na educação eu mesmo no meu site tenho textos sobre isso eu vou deixar uma série de links aqui na descrição do vídeo para que você possa também se interar sobre esse assunto gente independente de condição ideológica independente de se você votou num se você votou no outro não importa o que importa nesse momento é que nós não temos condições de ficar pagando colégio particular e o objetivo não é esse o objetivo não é esse o objetivo é lutar sim por uma educação pública gratuita de qualidade acessível para todos e não para alguns esse é o nosso objetivo se você não tem esse objetivo desculpe mas você não está conseguindo pensar em projeto de Brasil você está pensando em apenas uma pequena classe da população que ganha muito dinheiro com uma educação de má qualidade eu espero que esse vídeo tenha realmente te provocado eu espero que você saia eu espero que você saia transtornado deste vídeo porque este é o meu objetivo é colocar aqui o que está acontecendo na educação nós estamos sendo feito de palhaços por este governo por este cara que entra travestido de ministro da educação segurando um guarda-chuva tirando o sarro da sociedade desculpa desculpa mesmo nos outros governos eu sempre critiquei o mercadante o Haddad quem mais que nós tivemos lá acho que principalmente o mercadante o próprio que assinou a lei me fugiu o nome dele agora que assinou a lei do piso nacional do magistério me fugiu o nome dele agora quando ele assinou a lei do piso a lei do piso nacional do magistério ele ele depois ele passou a ser governador do Rio Grande do Sul o Tarso Genro o Tarso Genro foi o ministro da educação que assinou o piso nacional do magistério e quando ele foi governador no Rio Grande do Sul ele mesmo não cumpria com a lei que ele mesmo criou gente isso daqui é uma piada esse país é uma piada e é uma piada muito sem graça porque quem paga por isso sou eu quem paga por isso é você quem paga por isso são os nossos filhos é isso eu agradeço muito se você me acompanhou até aqui o seu like é muito importante para ajudar a impulsionar esse vídeo seu comentário para mim é muito mais importante ainda escreve aí nos comentários o que você está achando do ministério da educação e principalmente o que você está achando sobre os cortes da educação sobretudo da educação básica esse foi o meu desabafo um forte abraço e até o próximo a educação Obrigado.